Mas saindo da pesca e voltando para os games, cara, no início do teu canal eu dei um search lá nos seus vídeos antigos e eu vi que tinha uns vídeos lá de COD Mobile, mano. Eu queria saber se tu ainda joga ou consome conteúdo do jogo ou foi uma parada ali esporádica. Não, então, eu acho que tem dois vídeos de COD Mobile. É, um de Sniper and Nuke, o outro eu não lembro agora. Cara, literalmente eu tava só aprendendo a editar e era mais fácil porque eu já gravava no celular, tá ligado? Caraca! Eu joguei aquilo lá só pra ver como era o envio, como fazia pra enviar, como fazia pra gravar, editar. Porque era mais fácil de manipular o arquivo porque não tinha nada, só tinha o celular. Então, foi só um jeito de testar a plataforma, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. Ó, e eu queria também te falar uma parada que eu sei que tu curte, que é tatuagem. Inclusive tu fez uma recentemente muito foda. E eu queria te perguntar, se você fosse fazer uma tatu sobre COD, o que você faria? Ah, se eu fosse fazer uma tatu sobre COD? Cara, eu acho que eu nunca faria uma tatu sobre COD. Não, não, sim. É só se você faria alguma coisa no estilo, tá ligado? O que você faria... Não, mas é que realmente não vem nada na minha cabeça que eu faria, assim. Não... Pô, de verdade. Pode crer, pode crer. Porque assim, isso é uma parada que eu quero... E justamente eu tô nessa. Eu não sei o que fazer. Porque eu quero fazer uma, porque é uma parada que é importante pra mim, tá ligado? Só que eu não sei muito bem. Que nem... Uma coisa que vai ter que ter que eu quero é a loguinha do MW3, tá ligado? Só a loguinha, assim. Só que só a logo eu não acho legal. E eu tô tentando pensar em alguma coisa. Mas na hora que vir, vai vir, tá ligado? Porque assim, tem gente que não curte muito fazer tatu com significado e tal. Ou só fazer porque é bonito. O meu significado é... Eu perguntei, o tatuador falou que faria e fiz. Ah, da hora. Da hora. E eu ensino o Norte com essa última que tu fez aí. Muito pica. Dá pra tu mostrar na câmera aí ou é difícil? Cara, eu vou tentar. Vamos ver aqui. Pera aí que eu tenho que me ver... Deixa eu ver, ó. Esse aqui é um Pegasus. Desse lado. Aí aqui... Caraca. Pera aí, deixa eu tirar. Quantas horas pra fazer isso daí, véi? Essas duas foram cinco horas. O tatuador é bem rápido. Caraca, foi rápido mesmo. Achei que foi tipo mais de uma sessão, tá ligado? Não, foi uma sessão só. Essa daqui demorou umas três horas e pouquinho. Que eu não faço ideia quem é também. Não sei se é Zeus, se é Odin. Não faço ideia. Aí tem essa aqui. Ou seja, literalmente só porque é bonito. Nem manja o que é. Aí eu tenho esse Pegasus aqui que foi atrás. Muito foda, cara. Esse aqui eu tenho... Essa minazinha que eu não faço ideia quem é também com o tigre. Dá hora. E tem um leãozinho. Ah, porque um leãozinho... Pô, tem que ter um leãozinho, né mano? Tem que ter um leãozinho. Eu quero fazer um leão também um dia. E eu tenho... Porque eu tenho um leão animal foda, né? Leão é foda. Aham. E eu tenho um... Na verdade é um puta animal bosta que a galera idolatrou por... É não, porque ele é bonito, né? E de ser foda é porque ele é o cara... É um puta animal bosta. Ninguém come o leão, tá ligado? É um puta animal bosta. Fregiçoso pra caralho. Quem caça tudo, faz tudo e é leão. Aí eu tenho um urso com uma floresta aqui nessa parte. Caraca, muito foda, mano. Show de bola, show de bola. Ainda mostrou um pouquinho do setup aí, ó. Mais um motivo pra você que tá ouvindo esse episódio no Spotify. Dá uma chance e vê no YouTube também, hein? Muito massa. E comenta lá com a gente também. Se você curte tatuar. Se faria uma tattoo sob code também. Deixa lá nos nossos comentários também. Ou manda nas nossas redes sociais, tá? Arroba Call of Cash em todas elas, mano. Mas já caminhando aqui pro final do nosso papo, velho. Eu queria que você desse umas dicas pra galera aí que tá querendo, sei lá. Ou de repente começar no Arzone hoje. Ou já tá um tempo também e não tá sentindo evolução. Quais dicas que você tá aí de... Que você dá de gameplay pra galera ou aumentar o KD ou pegar mais vitórias também. Independente do estilo de jogo do cara. Ou da minha, né, claro. Sobre começar. Quem quiser começar. O máximo de rede social possível que você esteja. Mesmo que seja um saco. Eu falei. Eu não mexo no TikTok. Mas porque eu me dou esse direito. Porque quando surgiu o TikTok eu já tinha uma certa estabilidade. E não fui no começo por preconceito. Igual eu acredito que é a maioria das pessoas. E agora seria um puta trampo pra eu ir. Que não me traria muito retorno. Se porventura a plataforma monetizava eu me sentia um merda de não ter ido. Mas aí a gente começa. A gente corre atrás. Mas por enquanto. Esteja no máximo de plataformas que você puder. Divulgue seu trabalho do máximo que você puder. Estude. Tem muito canal de YouTube. Que ensina você a ser YouTuber. Não compra curso, pelo amor de Deus. Mas tem muito conteúdo bom, grátis. De você entender como funciona a plataforma. Como funciona o algoritmo. E isso tudo você precisa entender. Estuda muito a edição de vídeo. Mesmo que você não queira editar os seus vídeos. Estude a edição de vídeo. Estude a edição de thumb. Porque é um bagulho que as pessoas começam. Desde que as pessoas começam a falar. Por exemplo. Um cara que eu sempre dei exemplo em live. Que acho que não tem problema nenhum falar. É o Horta. Eu sempre falo. Ele fala. Pô mano. O que eu posso melhorar nos vídeos. Eu falo. Cara. Aprende a editar. Aprende a fazer thumb. E depois. Tu continua. Tá ligado? Porque. É a mesma coisa que você ser um dono de um negócio. Como que você vai falar. O que você quer. O que você. Como que você quer deixar o bagulho com a tua cara. Se você não sabe nem fazer. Como que você vai falar para o editor. Ah mano. Melhora nisso. Se você não sabe o que tem que fazer. Como que você vai falar para o thumb maker. Não. Eu queria mais nesse estilo. Se você não faz ideia do que está acontecendo. De como ele pode fazer. Do que ele fez. Então. Entenda. Mesmo que. Pô. Por baixo. Mas. Se esforça para aprender. O que você precisa fazer no seu trabalho. É tipo. Tu abrir uma padaria. E tu não fazer ideia. Como faz um pão. Ah. Mas eu posso contratar um padeiro. Sim. Mas você pode contratar um padeiro. E o padeiro pode estar fazendo um monte de merda. Que você nem sabe. E depois. Você não sabe porque que está dando errado. Entenda todos os processos. Quando você for dono de um negócio. Ou ter um canal. Ter uma coisa no YouTube. Você é dono de um negócio. Sim. Inclusive eu tenho. Tive que abrir empresa por conta disso. Para receber. Enfim. Então. Literalmente você é dono de um negócio. Então. Saiba todos os processos do seu negócio. Desde. Como funciona o algoritmo. Desde como postar. Desde como fazer um vídeo. Como fazer uma thumb. Como editar. Saiba tudo. Para caso você precise. No futuro. Você fazer. E. Sempre que você quiser melhorar. Você precisa entender a base do bagulho. Para querer expandir. Então. É isso. Minha dica. Entenda tudo. Faça tudo. Estude tudo. E. Esteja em vários lugares. Basicamente isso. É isso. Quem não é visto não é lembrado. Tem que produzir. Exatamente. Muito. Muito mesmo. E quais as suas expectativas aí. Para Warzone 2. Velho. O que que tu gostaria de ver no game. Que não tem hoje. Além do óbvio. Claro. De console. Tfov. É. E essas paradas mais assim. Óbvias. Vamos assim dizer. O que que tu mais espera para o game. Eu espero uma mudança de gameplay mesmo. Eu espero que eles revolucionem. Porque. Eles revolucionaram. Warzone. Foi a primeira. O primeiro Battle Royale. A ter. Sistema de poder comprar um jogador de volta. Então isso não existia. Os outros. Todos agora tem acho. Só que o primeiro que implementou. Foi o Warzone. Com a estação de compra. A mecânica de dinheiro. Nenhum. O Battle Royale tem também. A mecânica de contrato. Só o Warzone tem também. Sim. Então. São várias coisas. Agora o Fortnite tem também. O contrato. Todos os Battle Royales. Mas é isso pô. Não é problema nenhum o Fortnite ter. Eles tinham que ter. Assim como o Warzone tem que pegar coisas que deu certo do Fortnite. Assim como o Warzone tem que pegar coisas que deu certo do Apex. Como eu disse. Nada se cria. Tudo se copia. Então. Se o bagulho é bom. Não tem porquê. Ah o gatinho. Agora a minha namorada. Fica feliz da live. Essa carente. Nada se cria. Tudo se copia. É isso cara. Pô. Eles tem que se. Eles já falaram que vão tentar inventar. Se renovar. Mas eles trouxeram muita inovação. Por isso que o Warzone deu certo. Eu acho que. Pô. Eu acho que tinha que ser uma parada mais organizada agora. Para não ficar essa bagunça de arma. É que. É que. Eles explicaram qual foi a merda. Eles não queriam que o Warzone. Eu não imaginava que o Warzone fosse fazer o sucesso. Eles não queriam dar continuidade. Dar um segundo ano de Warzone. Era para ser um ano. Sim. No primeiro ano o Warzone rodava 130. 140 FPS no meu PC. Que o mesmo hoje que roda 60. 70. Em caldeira. Então. Eles falaram. Eles não sabem resolver os bugs. Eles demoram para resolver os bugs. Porque é muita linha de código. É muito material dentro do game. Então. Virou uma bola de neve gigantesca. E que no Warzone 2. Eles vão trabalhar. Mais no sentido de poder ser alguma coisa mais sustentável. Sim. Ainda bem que é um problema bom. É um trabalho bem feito. É exato. É um problema bom. Que muita gente ainda joga. Por mais que uma galera parou de jogar. Mas pô. Eu acho que quando lançar o 2. Vai gerar. Vai dar um boom. Com certeza. Eles vão investir muito em marketing. Com certeza. Porque é um nome forte. Ainda mais agora com a aquisição da Microsoft. Vamos ver como é que vai ser também. Mas eu também estou animado para ver isso daí. Estou bem animado. Tomara que tenha umas paradas da hora. Um perveite bom. Stand de tiro para tu testar a arma para caramba. Com tudo liberado. Tá ligado? Umas paradas assim. Ia ser bem massa. Mas é isso gente. Eu queria agradecer vocês. Que participaram de mais um episódio do Call of Cash. Você que está aí no chat. Ou ouvindo depois. Muito obrigado. Passou a bola da vez aqui para o Savitão se despedir de você. E meu querido. Muito obrigado pelo papo. Que foi ótimo. O tempo voou aí. Quase duas horas de episódio. Foi muito rápido. E é isso velho. Obrigadão mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço mano. Tamo junto. Um beijão aí para você. Beijão para todo mundo que está assistindo. O seu trabalho é muito top mano. Muito, muito top mesmo. Eu acompanho. Como eu falei. Eu sempre acompanho o Doubles. E vocês sempre foram muito juntos. Então eu te conheço há muito tempo também. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. A sua ideia aí do podcast é muito show. E pô. Muito bom. Tamo junto demais. Obrigado pelo convite. E é isso. Você está com o projeto de fazer também presencialmente também? Eu não estava. Eu estava com o projeto. Não sei. Isso. Isso daí é uma longa história na verdade. Aparece uma galera querendo investir também. Umas empresas na verdade. E a negociação é sempre muito longa. Mas sim. Eu quero. O meu maior sonho e objetivo é tornar esse podcast presencial. Então aproveitar para fazer mais um merchanzinho. Se você curtiu esse episódio. Curte o projeto aí. Vai lá na nossa plataforma. Apoia-se. Apoia.se Barra Caldo of Cash. Qualquer valor que você quiser contribuir mensalmente lá. Para estar dando uma moral e uma força aqui. Só me ajudar que eu vou ficar muito feliz mano. E vamos que vamos velho. E sucesso aí para você também. Para a sua namorada que está ali no chat. Que gostou do papo também. Muito obrigado. Felicidades para vocês aí na Casa Nova. E é isso. Quem sabe a gente não consegue esse ano. Tornar o Caldo of Cash presencial. Fazer uns episódios na BGS. Quem sabe. Eu sou sonhador. Tamo aí. Tornar o Caldo. 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 Tornar o Caldo.